Rapaziada, dessa vez enfrentamos um desconhecido, é, aquele boneco todo torto e feioso, pois é, ele mesmo, enfrentamos ele na streak aqui, mano, a partida foi muito cleanzinha aí, todo o potencial de um SWF coordenado, divirtam-se aí, tá bom, e comentem bastante tudo o que vocês acham aí, tudo o que vocês gostarem da partida, dos vídeos e tamo junto, valeu, um abraço, divirtam-se com a partida! Sem cheque liberal, tá? Cheque aberto, 9 aberto, 8 baixo aberto, quadrinho em cima, tá? Chase embaixo se puder. Eu tô 8, é um desconhecido, eu tô indo cheque com ele, tô indo cheque, tô indo cheque. Tá galera, esse aqui é nosso, esse aqui é nosso. Deixa o Gui ver já o cheque, pode ir. Tá, o Gui vai estar aqui comigo, não. Tá, tamo dupla 7, tá? Me viu no 9, vou tentar avisar pra no 9. Beleza. Oh no. Oh no. Tô passando pro 8 baixo aqui. Tá. Acertou. Oito alto no meu. Meu amigo não consegue acertar esse que o cheque aqui. Caramba, great. Toma hit, eu vou pro cheque. Tá. Você consegue tirar a bota da sua cabeça? Não. Não. Costa mais na epada, mas tu sobe. Relax, eu vou passar. Cara, Ankh no é muito forte Kai Palace, tá? Tá no 7. Olha o CD. Eu fiquei vendo. A gente tá 7, velho. Pô, como tá essa fã aqui, mano? Comit. Comit aí que ele pode ser o addon lá. Não tem. É não. Comit aí que ela vila. Ele caiu aí, então. Caralho. Ele logo, ele logo. Vou te trair por um abacaxi, como assim? Cê quer coin na parte da cheque, Dippers? Pode ser. Tô confiando a play, calma. Mind game, walk, walk. Não confiaria muito não, mano. Tem TP, Dippers. Cuidado. Tem TP aqui, tem TP aqui. Não pegou ainda. Pegou. Vão moleque. Oito sai, mano. Oito pop, oito pop. Ele vira em mim, tá? Tá. Oito pop. Você é que se cura aí, o psoe? Cara, eu tô querendo. Ele vira... Votou, Votou, Votou. Ele tirou no Diffus. O Diffus tá sem infecção agora, tá de boa. O bom do Caipat com o Cunó é isso, que aí cê tira infecção dele e se forja. Ah, é chato, é de mama... Oh, no, velho. Fala nada pra você não, chefe, porque tá na live do Zedemon e o Zedemon é legal. Mama meu pau. Ele não põe sozinho. Oi, 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 oi. Desci, desci pro 5, ele tá lá na check sozinho. Ele tá lá na check sozinho. Oba. Quinta série, quinta série. Eu ia mandar uma dessa, mas achei que você era firme do Ferd. Não, desculpa, desculpa. É o sono, quinta série bateu. Não é, chato, a gente tá mal no meu pau, velho. Caralho. Já é. Tá. Eu tô 3 aqui. Tipo, eu não tenho porra nenhuma. Tô falando com o Dicos, cara. Caraca, cadê ele, velho? Tá na main. Ah, tudo bem pra acabar, né? Esse é o mapa. Caralho. Voltou, 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 por fora. Como que não pegou isso aí, ou não? O Bill velho acertou agora. Oh, não. Tá comigo, eu tô subindo o mapa com ele. É, que partida é merda, velho. Você tá um pouquinho infectado, tá, Demo? Cuidado. Aí, saiu. Batida é merda de perdeira. Vou xaxar aqui, tá? Parece... Pega um, Charted. Pega um, Charted. Charted. Um, um, Charted. Pega um, Charted. Parece a sua erguibilha, Charted, quando você joga contra a gente. É. Cara, eu estourei você outro dia. Não, eu não. Você estourou o Dark. Não, tu foi o mais estourado. Estourou o Dark, cara. Fez uma lá e que eu te tomei. Mas, em Deus, eu... O Dark de DL lá, que nem um... Babacão, né? Da troca. Você é um achado em todos os viseios, que nem um bichão. Parece o teu, Deon. Estourou o mesmo. Tem o melhor resultado que eu praticar um engenho. Parece tudo, eu tomo mais que eu. Ah, cala a boca, muleque. Vocês estão lá no doido, né? Tudo é grave. Tá tudo mais pra lá, mano. Não, vai te espancando na ativa. Ah, calma aí. Tá em live lá o Dark todo torto pro Waze tankar ele e morrer no Mister. Waze e Dark, não é nem uma live. Não pica. Ah, calma. Nossa senhora. Fato da merda. Tô na LT do 9 com ele. Caiu. É a Drenage? É. Isso só tentar o Mid bem top aqui na 1. Mas é que ele usa o Free Bender, não é? Engraçado. Deve ser Pain Rez. Boa noite, a CD fica em meio até mais. Tamo junto, Liz. Abraça de mão, tá? Demo, ele deu Pain Rez no portão, viado. Ah, nem fudendo. Ah, mano. Sério, velho? Bloqueou? Ai, que merda. Bloqueou tem Dead Man no portão também? Estourou, estourou o pôr do portão. Estourou a maçaneta? Fudeu. Aham. Pega a chave de fenda pra consertar. Pega a chave de fenda o cadeado e o alicate. Nossa, ele vem aqui da pop e acabou, velho. Como você tem todo esse ponto inindecente, faz tempo que eu junto, mano. Pulei, deu. Você não voltou, vai outra? Qual foi, mano? Pulei, deu. Pulei, deu. Pulei, deu. Pula, 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 pula. Ai, não consegui. Pulei! Vai, vai, vai. Vai, sai, 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 sai. Vai, sai, 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 sai. Vai, sai, 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 sai. Vai, sai, sai, sai. YouTube, YouTube. Vai ter que ir pro YouTube. Vai, vai. Caralho, velho. Que da hora. Ah, galera, olha. Pop, Penhaz e o gancho lá também do Penhaz. Night Out. E Night Out. Olha, mano. Pô, mano, ganhou. Pior que se ele não tivesse com esse Pop, ele ganhava o jogo, velho. É. Tchau. Tchau.